Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, uma pergunta que tem surgido com frequência e gerado até um debate é se o nome correto a ser tratado desse produto é agrotóxico ou defensivo agrícola. E aí, o que você pensa? Qual o termo correto na sua opinião? Pode deixar aqui nos comentários, só acho que vai gerar um debate bacana, tá bem? Bem, então, aqui eu vou tentar fazer um vídeo rápido para assinar essa dúvida que muitos têm colocado e até gera uma certa polêmica, mas é sem muita polêmica, tá bem? Eu vou tentar trazer isso à luz da nossa legislação, tratando aqui do que diz na Lei 7.802 de 1989. Então, aqui no caput da lei, eu acho que já fica claro qual o entendimento legal, né? Qual a base legal nisso. Então, na Lei 7.802, ela é conhecida já, como o próprio nome diz, pela Lei dos Agrotóxicos, né? Mas do que trata essa lei, né? Então, ela dispõe, vocês vão ver que ela é bem longa, ela trata de uma gama muito vasta, né? Então, sobre esse produto, que agora, no caso, a gente já terminou o vídeo aqui, né? Sobre agrotóxico. Mas fiquem ainda, não vou embora. Então, ela dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos. Ufa! Então, qualquer coisa que envolver agrotóxicos, tá dentro dessa lei, né, pessoal? Então, tocou no agrotóxico, é essa lei que vai regulamentar. Além, os seus agrotóxicos, seus componentes e afins, agora a gente já vai ver mais o que seriam os componentes e afins, né, mas enfim. E dá outras providências, tá? Então, esse é o caput da Lei 7.802. Mas eu acredito que a principal contribuição que a lei traz aqui, além de, claro, do caput dela, que já matou a questão, mas a principal discussão que ela traz aí sobre qual o termo utilizar, né, ela já tá no artigo 2º, né? Então, no inciso 1º, que ela diz assim, então na linha A, o inciso 1º diz assim, o que são agrotóxicos, né? Então, a linha A, só tem duas líneas, A e B. Basicamente, vamos ver que praticamente tudo se enquadra, né? Então, os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinado ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então, aqui a gente já vê que praticamente tudo que for aplicado no sistema agrícola, seja pastoreio ou agrofloresta, enfim, o produto que for utilizado com a finalidade ali, né? De alterar, de causar um desequilíbrio e aqui, desequilíbrio, pessoal, não me entendo no sentido técnico, né? Então, por exemplo, você tem ali uma infestação de plantas espontâneas e você aplica um herbicida, por exemplo, vai causar um desequilíbrio, ou seja, a população está em um equilíbrio, você aplica o herbicida, ela vai matar, ela vai retirar, remover aqueles indivíduos da população, então isso entra numa situação de desequilíbrio, tá? Então, o mesmo vale, por exemplo, uma infestação de insetos, essa população está em equilíbrio, pode estar crescendo, enfim, provavelmente vai estar crescendo, se estamos falando do cultivo agrícola, que é uma infestação, né? Ela vai estar ainda no ponto de crescimento e aí entra ali e intervém com uma molécula química, que seria o agrotóxico, no caso, o inseticida, então vai causar, vai tirar desse equilíbrio, tá? Então é isso que eu quero dizer com equilíbrio. Basicamente, tudo, seja químico ou biológico, está dentro aqui da lei, é considerado um agrotóxico. Mas ainda tem a linha B, então a linha B diz assim, substâncias e produtos empregados como desfoliantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Então isso entra o quê, pessoal? Por exemplo, assim, muitas vezes indutores de crescimento que são utilizados, até auxinas utilizadas, por exemplo, no desbaste, né? Seja, por exemplo, no desbaste da macieira, é muito usada uma auxina, que é um regulador de crescimento, mas ela entra aqui, já entra como um agrotóxico também, tá bem, pessoal? Por mais que não está causando desequilíbrio em nenhuma população, seja da forma ou da flora, mas acaba entrando aqui. E isso tem uma razão de ser. Então, resumindo aqui todo o artigo, todo o produto químico, ou até mesmo biológico, que for utilizado no processo de produção agrícola visando alterar a composição, ele vai ser considerado um agrotóxico, tá ok, pessoal? Então, resumindo aqui o que diz a lei até aqui. E isso tem uma razão de ser. Além da base legal discutida até aqui, porque, vale para pensar, todo o intervento químico utilizado no cultivo agrícola tem, por finalidade, aí atacar algum agente do meio, causando o que eu comentei como um desequilíbrio. Então, tratar como defensivo agrícola é, de certa forma, até distorcer o próprio propósito do produto. Além disso, o termo agrotóxico, ele traz também essa simbologia de perigo, né? Quando escuta a palavra tóxico, né? No final. E isso já acende um alerta, né? Para o próprio operador agrícola ali. Então, tem um... De certa forma, tem um risco de manuseio, né? Eu estou trabalhando com uma molécula tóxica. Por mais que daí entrem as faixas de toxicidade, depois a gente pode ver sobre isso, né? Então, mais ou menos tóxico, mas, enfim, não deixa de ser uma molécula que tem potencial de causar dano se não for bem manipulada. Então, queira ou não, psicologicamente, né? Estar manuseando essa molécula, a pessoa vai tomar mais cuidado do que uma molécula com o nome, por exemplo, de defensivo agrícola. Mas você pode discordar disso. Se discordar, pode colocar aqui nos comentários se concorda, se discorda. Eu acho que vai gerar uma discussão interessante. Então, se você quiser mais detalhamento sobre essa lei, é uma lei bem cumprida, né? Como a gente comentou ali no início, ela trata de vários assuntos no que tange ao uso dessas moléculas. Aí entra, por exemplo, a classificação, entra aquela questão, como que é necessário, qual o processo necessário para a aprovação de novas moléculas no uso nem cultivo? O que fazer com a embalagem? Será que eu posso descartar a embalagem no lixo convencional? Eu devo mandar para reciclagem? Como funciona a embalagem? Então, tem todo um processo que é tudo regulamentado dentro dessa lei. Então, se vocês quiserem, podem procurar a lei 7.802, dar uma lida nela, ou também, e também, né? Vocês podem comentar aqui, se pretenderem, eu posso fazer algum vídeo detalhando mais, daí vai ser um vídeo, com certeza, bem mais comprido, tratando ponto a ponto do que tem na lei. Tá bem, pessoal? Então, se esse vídeo contribuiu em algo com você, compartilhe com aquele amigo ou inimigo. Se não contribuiu, deixe aqui nos comentários o conteúdo que você quer ver, deixe o like ou o dislike, e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.